Bem pessoal, então eu tô testando aqui o meu fogãozinho solar e ele... já fiz uma arte aqui, né? Eu coloquei um suporte de plástico ali, ó, embaixo e tá pegando fogo nele, não vai aguentar não, ó. Né? A força do fogãozinho é tanta que queima tudo aqui, tá um cheiro de queimado, vou ter que tirar ali, ó. Eu coloquei um sensor ali, ó. Acabei de colocar uma água, né? Tá dando 23 graus, ponto 9 agora, tá? Mas daqui a pouco vai subir bem, né? Acabei de colocar água, a água tava acho que 20 graus, tava meio gelada. É 9 e meia da manhã agora, né? Deixar o sensorzinho aqui. É, eu vou ter que trocar mesmo o negócio porque tá pegando fogo lá. Não vai ter jeito. E a latinha eu tenho que pintar de preto também, né? Se não ela... é... Ela não vai reter tanta caloria, né? Na lata. Acho que pintar de preto é melhor. Então tá aqui o painelzinho solar funcionando de... vento em poupa e... Olha lá, ó. O negócio já... derreteu mesmo, ó. Tá pegando... Também a posição que eu coloquei, tem que colocar uma posição mais na latinha. Porque... Ali o plástico é bem grosso. Mas mesmo assim não aguentou, não. Rapidinho ele tá queimando, ó. Acabei de colocar e já tá queimando, já. Eu vou ter que tirar dali e a caloria é muita. Então acho que a posição também tá errada, né? Vou ter que elaborar um outro suporte aqui. Pra ele dar certo. E a água... Interessante... Que daqui a pouco ela começa a soltar umas bolinhas lá, ó. Ainda é cedo, né? Porque eu acabei de colocar. Mas... Eu vou ter que tirar aí e vou ter que fazer uma mudança. Um sisteminha aí. E aí... E aí... E aí... E aí...